Música Meu nome é Lenine Guarani Meu pai chama Taiguara Xalar da Silva Ah, eu tenho da música, né? Da música Na verdade, como filho, assim, eu me lembro de pouca coisa Até, né? Ele faleceu, eu era muito novo, eu tinha oito anos de idade Então, eu tenho memórias em flecha, assim Por conta da idade, mas é isso Com quatro anos eu cheguei no Rio, no Morro de Santa Tereza Onde eu estou hoje A gente viveu numa casa curiosa, que tem um mito Porque quando nós mudamos pra lá Já mudamos sabendo que ali tinham morado Erivelto Martins, Peri Ribeiro e o Biratã Erivelto, não com a Dalva, mas com a segunda esposa Lembro, lembro, lembro sim Eu tenho algumas lembranças bem claras, assim, dele me levando pro samba, né? Gostava muito do samba, então Boa parte das músicas que eu canto dele hoje em dia Que eu gravei, inclusive, no meu CD São desse último trabalho dele, né? Do Brasil Afri Eu era um menino do sol e da silva Mas tinha meu pai Tocando o bandônio na plate ou no baile Alegrando os casais Trocando a jornada pela madrugada Por poucos mil réis Deitando cansado Minha mãe de lado Ao toque dos quartéis E eu que vivia cantando Ao ver, chorei tanto E não quis esquecer Fui lá na origem do mal E encontrei afinal O como e por quê? Nasce a exploração Cresce a população E o peão reproduz Sou feito meu pai Mas meu sonho não vai se acabar nessa cruz Música Eu que vivia cantando uma vez, chorei tanto e não quis esquecer Fui lá na origem do mal e encontrei afinal, tudo como e porquê Nasce a exploração, cresce a população e o peão reproduz Sou feito meu pai, mas meu sonho não vai se acabar nessa cruz Meu amor Santa Tereza é um canto de amor ao bondinho Porque deram um susto na gente, parecia que o bondinho ia acabar Porque foram acabando com os bondinhos e de repente corria um só O bondinho é tudo, o bondinho é Santa Tereza, o bondinho é o Brasil da ferrovia Se acabou com o Brasil da ferrovia e não vão acabar com o bondinho O bondinho agora está sendo remodelado, vai ter trilho novo Então, no meio da saudade de Santa Tereza, lá em Havana, nasceu esse canto para o bondinho São quase seis da tarde, o bonde tá aqui já nem cabe, guri Depois de um geladinho na extração, a gente pode subir O bondinho é tão gostoso, corre, não sobe bem Para as neves e pra seres, pois o chope também E os bondinhos vão partindo Que bonita ela é Caramelos, braços belos, debruando branco do vestido Tetas tesas, recheando e retezando a teia do tecido Que ousadia, que beleza, me perdoe ao pobre a poesia Meu amor, Santa Tereza, cada corva dela te copia Só vi no Paula Matos, botão lindo em capoeira no ar No morro da coroa, o samba faz tão fina a mão batucar Corvela é o zigue-zague nos seus pelos pincel E o larga é o seu sorriso, é o Guimarães, o Miguel O lagoinha veste o céu e o silvestre, verdes velhos Longe o Cristo, a carioca lotou Seis da tarde, olho no tribo, eu estou Lá vem ela, vem Maria no morro, a estrela da alba Terri-se-sou, encarnou Longe o Cristo, a carioca lotou Seis da tarde, olho no tribo, eu estou Lá vem ela, vem Maria no morro, a estrela da alba Terri-se-sou, encarnou